O que é o vlog de hoje, hein? Fala pra eles, qual que é o vlog de hoje? Com quem? Falar muito não. Não vou de não, é muito brabo. Tropa, olha aí, ó. Mostrar pra vocês aí, Filipinho. O vlog é a arma de hoje, dá ideia. Dá ideia com quem que é o vlog de hoje. Filipe e Virgínia, pai. Esqueça. Vai tomando. Dá ideia, Tião. Cadê o cabaré? Tem cabaré essa noite, moleque? Tem cabaré essa noite, pai. Cadê o cabaré? Aqui, ó. Cabaré Ice. Olha o copinho aí. Olha aí, tá dando até copa aí, gente. Olha os copinhos. Dá ideia. Barretos 2022, vai tomando. Olha aí, ó. Tropa. O vídeo usado hoje pra vocês vai ser brabo demais. Hoje o vlogzinho é o contrato da Virgínia e do Zé Felipe. No caso, hoje é o aniversário da Virgínia aqui na cidade. E a Virgínia contratou a nossa criatinha. Conexão da Alegria. Pra poder fazer um contrato e levar ela até o parque de exposições aqui da cidade. Pô, vocês vão gostar demais. Aí eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Muito foda que vai ficar esse vídeo. Todo mundo aí fazendo... Tá esperando. Bora, droga. Chegando aí, ó. Pra vocês aí, ó. Produção. Malvada Sonset. Tá cheando, tá cheando. Aí, ó. Vou lá em cima mostrar pra vocês aqui, tropa, ó. Ó o grosso. Aqui, ó. Patrocino hoje. Cabaré Ice. Cadê? Tá rolando Cabaré Ice? Ali. Dá ideia. Ó, tropa, ó. Cabaré Fire. Cabaré Ice. Sim. Ó. Vai caber. Cabaré na produção. Tá buvuca, hein. Olha a buvuca. E ela tá chegando. A tropa tá aí, ó. Todo mundo buvucado, esperando Virgínia e Zé Felipe. E a conexão tá chegando. Cê tá lindo, carinho. Cê tá lindo. Jovem do país. Cê tá lindo. Cê tá lindo. E a Tô. Cê tá lindo. da Alegria Oficial. Se é feliz! Se é feliz! Se é feliz! Oita aí! O que você quer tirar a conta? Todo mundo ligado e conectado. Tô chegando, cantando, cuidando do coração. Mas calma a vida, não chora não. Eu sei que o teu rei foi o maior vacilão. Mas calma a vida, eu tenho a solução. E deixa o seu negócio de atenção. Zaz? 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 Matheus! Deus é o Criador, Deus é o Criador, Deus é a minha alegria, Deus é a minha geração, pedindo a Virgem Maria, que espérsia, ouro de Canã, desculpe com Jesus, que aqui não vai faltar o rio do amor, da paz, da humilhão, da alegria. E não está conosco. Vem a nossa, nosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com a nossa terra, que a gente está aqui, mas que a gente está aqui, mas que a gente está aqui, mas Um abraço, um abraço, um abraço. 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 O que é isso? 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 O que é isso?